Tava incrível a Flower Power, né? Ai, tava muito legal as pessoas vestidas que nem na época. Mas principalmente te ver cantar, Bia. Ah, foi espetacular. É muito melhor te ver ao vivo que nos vídeos. Obrigada. Falando de vídeo, vamos ver? Você tá muito apressada? Não, não é pressa. É só um pouco de curiosidade. Viu? Nesse momento, a minha irmã tava dormindo no banco de trás. É óbvio que o Vitor era quem dirigia. Olha, isso fica só entre nós, hein? Você não pode contar pra ninguém. Cuidado, Lucas! Era o Lucas. O que tá falando? Não era o Vitor que dirigia, era o Lucas. Como sabe disso? Vitor que dirigia, era o Lucas.